Fala aí meus amigos, meus antenados, vocês são antenados no canal. Hoje nesse vídeo você vai aprender passo a passo o que é necessário para que você possa iniciar aí a carreira aí fazendo formatação de computador, fazendo campaign, passamento de cabo de rede, trabalhando aí na área como tecla informática, área externa, certo? Então gente, para que você não possa perder nenhum momento, fique no canal que aqui você vai aprender a configurar o roteador. Temos vídeo aí de cursos ensinando você a formatar computador e assim por diante. Coisa bacana, coisa show de bola. Fique no vídeo, fique no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, like, um joinha, deixa um joinha, esse joinha que está aí abaixo aí. Vai aí gente, se inscreve no canal, baixa também aí, deixa a sua inscrição, marca como todas as notificações, que assim você vai ajudar bastante o canal, beleza meus amigos? Então gente, chega de enrolação, né? Chega de enrolação. Vamos agora para o vídeo que é que mais interessa, beleza? E aí meus amigos, voltando aqui para aquele vídeo especial, você vai, necessário, é, ter, um, ter na sua casa, para que você possa trabalhar com um sistema de internet. Primeiramente, eu tenho um alicate de trimpar o cabo de internet, você pode estar comprando um alicate no Mercado Livre, eu vou também entrar com você daqui a pouco aqui para te mostrar, ó. Tem vários modelinhos de alicate. Gente, eu particularmente, eu não uso muito esse, eu uso mais esse aqui, o simples, né? Eu uso mais ele mesmo, é um alicate melhor para estar, né, trabalhando com internet. E também, meus amigos, eu trabalho com vários tipos de alicate, vários modelinhos de alicate, vários modelos mesmo. E, porque, às vezes, o alicate quebra, estraga e assim por diante, é necessário você ter um testador. Esse testadorzinho aqui, ó, ele é a bateria, certo? Você coloca a bateria, eu deixo, eu deixo o solto aqui, porque senão eu descarrega, ó. Ele é a bateria. E, você vai testar a sua internet nele. Ah, Edson, como que testa a internet nesse testadorzinho? Então, fique no próximo vídeo, que você vai aprender a fazer crimpagem de cabo, e também testar, né, crimpagem e utilizar o testador. Como verificar se o seu cabo de internet vai estar bom, não vai estar quebrado, é com esse bichinho aqui, beleza? Então, meus amigos, como eu estava te falando, nós temos, te mostrei dois materiais, certo? O próximo é um conectorzinho, é bom você ter, e também você ter um desse aqui, né? Que muitas vezes você não vai utilizar, poucas vezes você vai utilizar, mas é bom você ter a sua carteira guardada aí, beleza? E cabo de rede, né, gente? Só um minutinho. Cabo de rede, né? É necessário você ter um cabo de rede, é um cabo de rede de qualidade para os seus clientes, você não vai levar um cabo de rede horrível, né? Uma área externa, você vai vender um cabo de rede a 4 reais um metro, e vai estar levando aquele cabo horrível, aquele cabo pobre, michuruquinha mesmo. Então, o ideal é você levar um cabo de rede específico, como tem outro vídeo no meu canal aí, específico, porque a pessoa vai precisar. Se a pessoa quer puxar uma extensão da área externa, utiliza um cabo de qualidade, gente, um cabo de qualidade que é brindado, que assim vai ficar melhor por mais tempo, né? O serviço vai ficar feito lá. E você tem que ter essa emenda aqui, ó, né? Essa emenda aqui profissional, certo? Existe também a emenda de área externa, essa aqui pode ser feita na área interna. Existe desse mesmo modelo, área externa, então você tem que colocar, ter também de área externa. E nós temos esse tipo de cabo, né? Esse tipo de cabo aqui que você pode ver, ó. Tem gente que faz assim, gente, as emendas. Descasca um de cada um e põe azul no azul, branco no branco, verde no verde, laranja no laranja, vai emendando um no outro assim, ó. Depois passa fita isolante. Aquilo é horrível, gente. É serviço de má qualidade. Serviço horrível. Serviço porco. Que eu nunca, nunca eu farei se eu estiver na casa de um cliente. Eu sou mais embora, deixar o cliente sem fazer o serviço, depois retornar no outro dia e fazer o serviço de qualidade com uma emendazinha bacana. Beleza? Então, existe sim serviço de qualidade que tem que ser feito. E você precisa desses materiais. E outra coisa, um pendrive de qualidade. Você tem que ter um pendrive de qualidade com você para que possa estar trabalhando melhor. E agora, vamos agora para o computador. Deixa eu começar a gravar a tela aqui. Vamos para o computador agora que eu vou te mostrar. Retornando aqui no computador, gente, eu vou te mostrar aqui passo a passo. Primeiramente, quando você for comprar um cabo de rede, quando você for comprar o material, ó, alicate para cabo de rede, ó, já está aqui a pesquisa aqui, ó. Climpar, na verdade, né? Você pode estar comprando no mercado livre, gente, é um... Pode estar comprando um kit assim, está vendo, ó. Né? R$40,00 o kit de ferramenta preparo de cabo de rede. Esse aqui está um preço até bom. Alicatezinho. Não do alicate que eu gosto, né? Mas é um alicate bacana, né? Dá para você começar a trabalhar. Duas chavinhas de fenda, um cortador de cabo, né? Um outro cortador de cabo aqui. Esse testador. Tem um testador também aqui. Tem o cortador de cabo, tem um monte, né? Desfiador de cabo. E tem uma caixinha que você vai colocar os conectores, que deve vir aqui uns cinco conectores, dez conectores aqui dentro. Nós temos vários modelinhos, ó. Pode ver, está vendo, ó. Então, essa é a chave de teste. Então, se você for comprar um produto para você começar o seu trabalho, ou até mesmo para você fazer na sua residência, aí pode comprar um kitzinho desse aqui, ó. E uma coisa, alicate de internet, de rede, para você limpar cabo de rede, não deve ver chão. Se ele cair, já era. Você perdeu o seu carro, só o alicate. Ele empena todo. Aí tem gente que fala, ah, vamos regular aqui, né? Vamos regular aqui, vamos regular aqui, que vai funcionar. Sim, se você souber regular, certo aqui, aqui, certinho, os parafusos, ele vai voltar a funcionar, ele vai ficar bom de novo. Mas, o que que vai acontecer? O ideal é você comprar outro, né? É o que eu te orienta de você comprar outro. Que uma hora ou outra ele deixa na mão, na casa do cliente, ó. A mesma coisa isso aqui, ó. Não pode ver chão. Aqui, aqui, esse cara, tinha uma travinha que eu retirei. Então, ele não tem a trava mais, ó. ó, ó, trabalha normal, sem trava, porque na hora que você apertava, que tem que ter que, e não descia direito. Então, eu retirei a trava, que assim fica melhor para não trabalhar. Ah, mas é, já fica aberto. Se eu quiser manter fechado, eu coloco uma corda aqui, ó. Então, gente, existe várias maneiras de você estar trabalhando, certo, de você estar levando aí o material, né, para a sua, os seus clientes, o material de qualidade. E uma coisa que eu te falo, não coloca cabo de rede de má qualidade para o seu cliente, porque assim, ele vai falar do seu serviço e você vai ficar mal falado na região aí, beleza? Então, meus amigos, esse é o alicate que você vai estar observando aí na internet. Você vai procurar um alicate de cabo de rede, você pode procurar, pode comprar um completo, ó. RJ45, ferramenta de rede, crimp, cabo, descascamento alicate, né, stripe para RJ45 e CAT6, CAT5, CAT5E e RJ11. Pode ver aqui, ó. É um alicate completo, é um alicate bacana, completo, que você pode estar utilizando somente ele, em vez de carregar um monte de coisa, você pode estar utilizando somente ele, ó. Esse CAT5, CAT6, CAT6AE, gente, é o seguinte, tem o conector novo agora, o fio passa do outro lado do conector, igual esse conector aqui, tá vendo, ó. Então é necessário ter um alicate de qualidade específico para esse serviço, por quê? Na hora que ele limpar esse cabo aqui, ele corta esse cabo aqui, ó. Já fica cortado. Então é esse que é o trabalho do alicate. Ó, igual esse aqui, tá vendo, ó. Ele já vai cortar o cabo ali, ó. Entendeu, gente? Então essa é a função do alicate, limpar o cabo para conectar, né. Agora, gente, deixa eu colocar aqui, quer ver, ó. Ó, o alicatezinho que eu tenho aqui na minha mão, certo? E esse aqui é o outro que eu tenho também. Muito bom produto, né. Um produto muito top. Quando você for cortar, vai ser outro vídeo que eu vou estar te ensinando, evitar de você cortar o cobre, né, o fio, cortar somente a capinha de fora e puxar. Existe várias maneiras. Ah, mas Ed, eu quero usar faquinha. Pode usar faquinha normal. Manual de limpar, você tem que limpar com ele. Não tem jeito. Então, gente, vamos ver aqui, quer ver, ó. É, conector RJ45. Você vai pesquisando na internet, no seu celular, você pode ver vários tipos de conector. Esse aqui é um conector fêmea, né, é emenda, na verdade, né, pode ser feito na área externa. Temos vários modelinhos aqui para conectores, ó. Nós temos aqui conector de vários tipos, para 4K5, 4K6. Então, quando você for comprar um conector, compra um conector de qualidade. E um conectorzinho que vai ser específico para o seu cabo que você comprar. No mesmo local que você comprou o cabo, pergunta se eles têm conector para aquele cabo. Se eles não tiver, vá em outro estabelecimento e compre os dois juntos, né, uns conectores específicos para aquele cabo. Ó, você pode ver aqui, gente, nós temos vários tipos de conectores, vários tipos de emenda, olha, esse tipo de emenda aqui entra com cabo e sai com os fios. Pode ser feito também, desde que fique de qualidade, né, vai ficar um serviço bacana. Esse também aqui, ó, entra de cabo e sai com fio, né, os fios encaixados aqui nesses buraquinhos aqui, ó, como se fosse um interfone, né, um sistema de interfone. Então, gente, nós temos vários modelos de conectores. Esse conector aqui que eu falei, ó, RJ45 máximo, ele passa para o lado de cá e ele vai cortar, né, o alicate vai cortar o cabo. Então, procura ter, né, um alicate de diferenciado que vai, que vai estar, né, mudando aí, te ajudando em todas as áreas. Ó, conector RJ45 mais rápido do mundo, né, aquele passo para o lado de lá, né, então, gente, nós temos vários tipos de conector. Quando você for comprar, compra um conector bacana de qualidade. Conector, você não deve armazenar ele em local que ele vai sujar e vai estragar a trilha aqui, ó, né, e vai agarrar sujeira aqui, e assim por diante. Então, procura estar utilizando um conector de qualidade e armazenando ele em local de qualidade. Se você quer levar um conector para o seu trabalho, pega cinco, seis e leva. Deixa o restante em casa, guardado. É assim que você vai estar melhor. Então, gente, esses são os materiais que você pode estar comprando na internet. Os materiais que você vai precisar para você trabalhar com o passamento de cabo de rede e crimpar de cabo de rede. Então, nós teremos mais vídeos no canal, gente, ensinando você a configurar o roteador, ensinando você a utilizar o testador. Daqui a pouco tem um outro vídeo no canal. A como você, né, crimpar o cabo, preparar o cabo para crimpar. Tudo, gente. Tudo. Passo a passo eu vou estar te ensinando a você, vou estar ensinando a você a estar aí trabalhando com a internet, com cabo de rede e assim por diante. Então, se você... Ah, é, eu quero aprender. Então, vem aqui no canal, se inscreve no canal que você vai aprender passo a passo como você fazer um conectorzinho de cabo de rede. Beleza? Então, vamos ficando por aqui. Show! E aí Tchau! Tchau!